Oh, meu Deus! Mais um episódio... Eu acho que talvez seja... Último! Será? Oh, yes! I like this! Eu não tô olhando daí! O cara, eu tô travando! Mano, ó... Vou mandar real! Pra você virar um... Eu era o seu melhor amigo! Oxê! Ai, gente! Então, nesse tempo todo, eu era o Mr. Robô! Era? Eu era o Mr. Robô, mano! Tu já sabia desse plot twist? Não fiz mal a ninguém e eles me feriram! Bota, não fiz mal a ninguém! Não fiz mal a ninguém! Meu mal foi amar demais! O que você fez? Eram seus amigos! Você os enganou! Mentiu pra eles! Oh, what? E fez eles passarem uma noite de horror! Passarem uma noite de horror! Caralho! Uma noite de horror! Eles precisam mudar! É só um jogo, né? Eu tenho que deixar claro que isso é só um jogo de videogame e eu não sou um pateta! Mas será? Será que eles precisam mudar e não é mais que eles têm que mudar suas atitudes? Eu que sou foda! É verdade, né? Espero que não seja tarde para reparação! E que seus amigos... Reparação histórica! Já era! Já era, Josh! Caralho! Ele vai tentar mamar o Papi Pinto! O Papi Pinto! Vai tentar mamar o Papi Pinto! Mamãe! Ele tá tentando mamar o Papi Pinto! Danger! Caralho! Eu não entraria num lugar escrito isso nem fudendo! Sério? Eu vou escrever isso na porta da minha casa! Caralho! Gostou? Dependendo de que momento a gente tá da plot, ainda faltou uma hora do game! Ah! Fifofu, mano! Então, podemos estar tranquilos, podemos falar da BGS, principalmente nesse momento agora! Eu acho que a T-T-T-Triple Kill do último episódio, deve ter diminuído umas meia hora dessa última hora aí! Acho que é verdade, né? A Triple Kill foi tabulosa! Mas é que essa parte desse cara, pelo visto, parece longa de... Mas bora tentar deixar harmonizado! Cara, eu acho que ele é o que merece... Ele é o que merece estar vivo, porque deveria ter um Until Dawn 2! Ele merece! O único que merece! Mano, o Until Dawn 2, Hacking Slash, é onde se joga com harmonizado! Que? Yes, baby! Ele é tipo o Ash do Evil Dead! É, ele quer só jogar o jogo do Evil Dead de novo, mas tem isso! E esse jogo é se pica, mano! Mano, inclusive o nome do Ash é Ashley, né? Eu achei isso... Eu não sabia que era Ashley o nome dele! Eu fiquei botava... Como assim? Esse Pitbull é essa, hein? Pô, mas eu nunca tinha visto nenhuma Ashley... Homem mesmo! Nenhuma Ashley! Nenhuma Ashley! Nenhuma Ashley! Tipo, nenhum Ashley! Tipo, esse nome usado como nome masculino que eu tinha visto! Mano, o... 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 eu tô tentando ver quem é o Mr. Bean o cara até escondeu já foi, que pena, não conseguiu ver que pena foi mano, pensa na cara do Mr. Bean, agora olha esse cara no meio em pé é o terceiro é o terceiro eu olhei pra ele também achei de esquerda e direita? de esquerda pra direita é, o terceiro de pé, esquerda pra direita é isso mesmo o menorzinho? da direita pra esquerda? mano, ele é claramente o Mr. Bean porque tem um cara que ensinou o Karate Kid ali na direita, no escuro a verdade embaixo embaixo no meio embaixo no meio é o machete, era isso que eu ia falar esquerda pra direita é o machete, mano esse realmente parece o machete os outros eu tenho minhas dúvidas o Mr. Bean eu entendi cara, o Mr. Bean eu não tô entendendo o machete o machete tá embaixo do Mr. Bean? sim, tá logo abaixo ali de boina de boina ali mano pera, todos são de boina cara, olha aquele cara ali na extrema extrema esquerda, tá vendo? ali ó, sentado no chão é o amigo do Cariani o Júlio Balestrin cara, não achei parecido com o Júlio Balestrin mano, em cima dele, cara é o Gavi não tem nada a ver não, não, não derruba essa imagem derruba essa imagem que eu não quero mais olhar pra ela nunca mais cara, tem nada a ver cara, igualzinho, mano que doideira esse jogo que escaneia rostos reais, mano ai, cara mano ele vai em thumbnail do YouTube pega uma cara aleatória e coloca ou, talvez seja nos outros eu invito que tenha uma mulher com nome mais assim porque no primeiro é a Cheryl a Linda e a Shelly é, então eu confundi mano, inclusive ah, não, mas é muito spoiler ai, os lobos morreram acho que tem uma cena muito engraçada também pera, se ele fumar ele pode morrer deixa aí deixa eu fumar é porque aqui era o lugar onde morava o cara lá do Harry Potter que morreu decapitado o cara do Harry Potter que morreu decapitado o Zoiudo ah, tá o Caçador de Mendigos ele tá falando do personagem do jogo mesmo o Caçador de Mendigos o título que o Jean Queria tem aí o Caçador de Mendigos cara, eu só falei o que eu li no game, mano pô, vi o filme do do Maníaco do Parque e vou ter que dizer, gente peidou na farofa não, cara, sério as críticas tão falando muito mal inspiração total tá, meio que tá estragando a imagem do Maníaco faz melhor então que ele é meio de graça fala aí fala tua review aí do Maníaco do Sábio não, só isso você já tinha feito a minha piada falando que estragou a imagem do Maníaco do Parque mano, esse filme aí eu vi críticas mas eu não vi o filme, né mas eu vi eu vi o crítico aí pegar a Santos eu não vi eu não sei nem quem é o Maníaco do Parque sinceramente só sei do nome foi um assassino que matou várias mulheres no Brasil todo mundo de São Paulo sabe mas não sei o que ele mata cereais matinais e ele vai ser solto em 2028 e se mudar pra São Bernardo do Campo oh hell no mano, pior que ele vai ser solto alguma hora, velho é, tu tá fudido em 2028 mesmo que isso pior que eu acho que tem nossa, isso é muito escroto, né tem uma isso é bizarro, mano tem um limite de como é que fala? era 30 anos é, tipo, é o máximo tu não pode pegar mais que isso eu acho engraçado isso tu pega uma pena perpétua em 30 anos tu pode sair não faz o menor sentido sim, é tipo no Brasil pelo que eu entendi é o que o Pedrinho Matador falava, né ah, eu já peguei a pena máxima pra ter matado duas pessoas então eu vou matar 70 mano, eu tinha uns 200 anos, velho e meu, eu sei passou, tipo, só uns anos lá, foi solto aí depois apareceu em podcast Brasil e depois morreu, né é acontece, né ossos do ofício mano, apareceu em podcast cara, como é que pode o serial killer aparecer no podcast cara, mas não existe que não aconteça a mesma coisa e foi o primeiro episódio do podcast lá do Marca, né sim, foi o primeiro e único só fizeram podcast pra entrevistar o Pedrinho Matador nossa verdade rapaziada, acabou o projeto a gente já realizou nossos sonhos eles tinham me convidado na época daí eu vi que o primeiro convidado era o Pedrinho Matador eu fiquei meio assim era o segundo convidado o Pedrinho Matador e o Gema pois é, o que caralho ó, a gente só chama psicopatas aqui psicopatas pô, esse é muito foda o primeiro episódio o Pedrinho Matador o segundo o Gema o terceiro aí esse cara é o maníaco do parque aí eles acabam o projeto o Victor fica de xerex cara, não mas o maníaco pô fez história, né o maníaco ele andava de roller cara, pô de roller pra fora de roller que que é roller eu não sei aqueles patins de só uma fileira de rodas é patins mesmo? é, patins de uma roda só pô, roller não, cara patins não é de uma roda só é de uma fileira de roda só patins e eles tem duas fileiras de roda ah, sim é um patins um patins poderoso é o patins tô ligado não, é o roller é especificamente o roller que é ridículo mano, quem usa roller pra mim esse é o normal quem usa roller é o Hulk o Hulk o Hulk comigo usando a roller dele mas pior que o Hulk anda com esse aí mesmo mano, tu ofendeu ele tá ligado? a gente nunca ofendeu o Hulk nesse canal mas assim eu já falei pra ele que é uma frescura isso daí cara, é meio frescura escura, cara no mundo cara, a gente vive no mundo de carros quatro por quatro pera, tu tá me entendendo que o Hulk é paulista ele já é de roller sim e gosta de frequentar o parque ele já foi no parque do Ibirapuera andar de roller ixi, Hulk Hulk, explica isso aí que tá estranho tadinho, mano a gente só mancha a imagem do Hulk a namorada dele vai ficar puta, mano ela vai mandar um um e-mail pra gente o Hulk tem que aparecer fala não o Hulk tá namorando mensagem de áudio tadinho é um monte de animais eu te amo eu não compacto com nada disso mesmo que eu que tenha começado agora eu não compacto Hulk, queremos você aqui pra você se defender tá ligado? pior que o público já tá a favor do Hulk já depois de tantas coisas que a gente falou contra ele não, o Hulk é porque anunciaram os Utopia 2, mano eu já vi gente dizendo aí que eu já vi gente dizendo exatamente assim falaram que o Hulk é falaram que o Hulk é Furry, não sei o que mas o Jean segue aí impune what the fuck segue que? imputa, isso sim impune não, mas o Jean claramente é tipo assim o Hulk é a zoeira mas o Jean é o Furry de verdade ai, o cachorrinho bom lembra que tu deu uma bica nele? tu deu uma bica nele é, mas depois eu depois eu dei um osso pra ele eu queria te encontrar de novo e ele dá um tiro no cara cara, a gente ia te matar direto sem ter nenhuma opção mano, deveria, né? e aí, Jean? por isso que o por isso que o cachorro se foda chegou nele incomodando ele pedindo pra ele falar como é que é? vagabundo é foda? fala vagabundo mano, esse é um dos vídeos mais desconfortáveis da internet foi o Jean que fez ele então, eu vi um cara falando que o David Jones foi falar, tipo de momentos que constrangedores que os fãs chegaram nele ele falou desse momento eu acho que era uma fake news, cara não falou? não, não sei mas como você sabe você acompanha tudo vai que ele falou, mano caralho eu tenho que acompanhar tudo pra eu saber não é só as coisas do David Jones tem que se acompanhar tudo pra eu saber isso qual o nome completo dele? eu fui falar só que não parecia real e o cara foi como é que tu sabe? tu acompanha tudo? então, mas o cara que mandou isso aí ele podia ter mandado o link, né? pois é, né? mas eu acredito na palavra desse estranho eu achei suspeito cara, sinceramente sinceramente se ele não sabe nem quem era o Digo que eu ainda acho difícil de ser verdade ele não saber quem era o Digo mas se ele não sabe mesmo quem era o Digo ele não sabe quem é o Tuca com certeza ele sabe, mano o David Jones deve viver fazendo ele deve viver pesquisando o David Jones e vendo o que estão falando dele cara, eu acho que não eu seria se eu fosse o David Jones eu faria isso todinho eu acredito que ele não conhece uma galera aí ele é meio velho, né? ah, que isso ele é velho então eu acho que ele não liga muito ele tá meio carcumido ele tá meio putre que isso? ele pode estar meio velho eu tô falando do personagem do jogo ah, tá o James Dover o James Bond o James Bond o James Bond o James Bond o James Jones o James Stone caralho, o James Dover é o... cara, até me perdi o Jeffrey Dahmer mano, eu vi nos bastidores da BGS eu fui lá do lado Flow Games, né? aí eu vi nos bastidores da BGS o David Jones e eu defini no cantinho com o Cross fala sério e aí o Lua Gameplay vai no maior podcast de todos e não cita jogando foda-se que isso o Lua Gameplay ele citou não citou jogando foda-se ah, filho da puta ah, filho da puta caralho não, não se liga retira esse áudio e coloca, sei lá ele olhando pra namorada dele na cama assim, pelada tá ligado? ah, filho da puta não, ele tem que chutar o cachorro e depois falar isso mas é que ele falou de um jeito meio sexy cara, não sei dizer foi uma coisa mano, esse cara fala do jeito ele fala as coisas que menos faz sentido a galera falou que a minha teoria tava certa eles não tem imagem do jogo quando tão dublando mano, eu vi um dublador entrevistando falando disso e é isso total cara, no The Witcher 3 é isso total ninguém sabe o que os personagens tão passando todo mundo fala meio neutro mas é sacanagem aí sai umas coisas bosta e a gente fica culpando os dubladores mas é o estúdio todo mundo fala meio dubladores mas mano a maioria dos jogos que eu joguei dublado em português era bom era ok, tá ligado? esse aí ele tem uma era terrível só vi esse aí só vi esse aí não, esse foi realmente só conheço esse porra, tem muita dublagem meio zoada nesse mas nos primeiros provavelmente também em 2013 quando que é esse jogo? 2013? cara, hoje tá melhorando tá ligado? cara, tá muito perto da cara a dublagem de God of War por exemplo é boa o fogo tá vindo pra região da cara e eu acho que isso aí só vale pra gringo, tá? de não ter a imagem aqui no Brasil óbvio que eles vão ter porque vem depois a dublagem, eu imagino mano, mas tipo rolou isso em alguns games esse o The Witcher 3 rolou também mas eu acho que no estúdio eles não passam a imagem só eles só passam o áudio só o áudio aí você tem que adivinhar a cena não, eles passam uma descrição da cena eu vi dizendo que não passava nem áudio eu vi dizendo que tinha que isso aí é demais é absurdo eu não sei alguém tinha visto que só passava o texto pra eles ah, eu acho que isso aí é pra gringo, mano não pra BR não faz sentido não, eu vi gente falando porque o BR já tem a gravação gringa pra eles se basearem, né? nesses podcasts aí eu vi os dubladores falando que era só áudio eu sei que gringo normalmente só tem uma estátuazinha do personagem assim, pra eles saberem o que que é e uma descrição da cena é, mas aí é porque o cara faz o personagem, né? é, então, exatamente mas o dublador eu acho que ele segue o áudio e ele não tem o vídeo eu acho pra não vazar, né? provavelmente não vazar os leaks assim, de jogo isso, né? porque de... é, de jogo mas sei lá eu acho que é só porque não tem como ter uma cena às vezes ele tá só falando em game mesmo uma frase assim mas é, mas deviam, sei lá pintar o rosto do cara pra eles entenderem a emoção que ele tá sentindo na hora qualquer coisa então, mas mano sério, esse jogo é fora da curva nesse sentido esse é o único que eu vi com a dublagem meio bosta, assim ah, eu já vi alguns é porque esse é antigo, tá ligado? tipo os primeiros é, então, é antigo se tu for pegar um God of War é, é verdade se tu for pegar um God of War novo esses últimos aí de 2018 é, é que esses aí da Sony é bem bom esses da Sony a Sony realmente põe o vídeo pro cara ver eu acho espero acredito eu acho que a Sony, né baby como é que tu sabe tu vê tudo mano, o Telestolvans eles tem que ver o vídeo porque, mano o personagem até dubla a respiração assim, tá ligado? tipo que você vê a Hebe bebando por trás aí a dublagem certinha é só falar disso ao invés do David Jones na BGS é, porque Flow Games é conteúdo, né tem vários dubladores lá tá ligado? ah, lembrei porque o cara falou filha da puta mano, e o David Jones nos bastidores do Flow Games liberando pro Cross ai, Cross cara, não tu tava lá tu apareceu no vidro tu não tá falando nada disso aí, cara pô, várias coisas importantes pra tu falar quem quiser ver vai lá na no episódio do David Jones com o com o Long Game Play vai ter o Gian vai ter o outro parceirão dele o Douglas Sola amigão do Gian que isso eu conheço o Douglas Sola de muito tempo atrás que a gente experienciou noites noites de putaria em São Paulo baby mas tirando isso aí nunca mais falei com ele na festa do Pidiri? que isso? que isso? não o que? era no after da BGS do ano passado nossa, isso aí é basicamente mano, foi foi praticamente uma é hirogasmic hirogasmic só de youtubers hirogasmic? o que que tá falando? eu acho que ele tá falando aquela festa do The Boys ah, tá eu não vi eu só vi as duas primeiras temporais de The Boys até agora imagina uma suruba de heróis e eles gozam do hirogasmic imagina uma suruba de heróis imagina uma suruba de heróis só isso, cara mano, sério o que foi voltando nessa sala? tô imaginando é agora o que que eu faço? agora é substituir por celbits ah, o que que eu ia falar mesmo? o que que a gente tá falando? não lembro noites ah, do Jean no podcast aí o Jean fica aparecendo lá atrás e é cara, eu vi os clipes disso no dia que aconteceu tá o Raposito o Jean mano, foi doideira e o David Jones ali, sério é porque o Raposito ficou maluco, né meu amigo tá no Flow Games o David Jones o David Jones eu falei que isso e o Luan Gameplays nem conheço aí a gente foi lá eu fui ver o Luan Gameplays aí, mano chegamos lá a gente fez cara, falei mas o Luan, né eu acho que ele porra, ele deve ter ódio de mim assim, por eu não chamar mais jogando foda-se ele nem sabia que era tu acho que nem sabia que era eu eu cheguei qual é a menor? mas ele não tentou me dar um soco dessa vez eita eita mano, mas que merda esse cara aqui, mano esse cara é mano, maluco você escutou um barulho, mano deixa o like, rapaziada até amanhã episódio que vem vocês vão descobrir o que é o Luan Gameplay acho do Jean episódio que vem eu vou falar todos os bastidores do Flow Games vai mentir que nem ele mentiu sobre o fiz história no Flow Games sobre o BRK sobre o senhor Wilson por anos até eu ir cobrar o senhor Wilson e eu ser feito de xereca o Wilson falar lá nem aconteceu atira, atira no bicho no próximo episódio que vem mano, se tu perder o harmonizado por causa disso eu vou ficar muito triste será que o harmonizado vai pra casa do caralho? puta, fudeu tá no último segundo não vai conseguir não sei fudeu harmonização funciona? deixa o like, rapaziada eu vou falar um tudo de frente não pegue sem lego de glória que montada lá tem se da letra de perna aberta sempre a que enxerga o meu peito não já tá happy nós estamos de volta deixa o like ou não de amor é como um like um vidro agora esconde o mandalho não vai cor faça o ó com blesa na cara A mãe dos p****** é uma safada E ela quer retomar a cara E ela quer retomar a cara Entrou em modo de ataque Quando virou urina virou b**** Eu tô tentando chupar rapaz é um maca sumando um bec Quando eu tô empurrando o solo no lado gostoso eu vou passando cheque Vou pedir um iphone e passar maionese de pau no meu mac O ioda me pegou de jeito Tu veio com o tildo e com o bird plug Deitou meu cu e pegou no meus peito Pese ciência ou o diabo é the nut Estamos com o paca Só bizarro esse skate Que não mete a piroca em lata Esse é o JS Esse é o JS Na moral Na moral que cês tão falando Que a minha saga Star Wars Está sendo feito com Brinquedos no espaço Ah não Ah não Porra Como levo a sério brinquedo no espaço O ar do tério temerito virou palavra de lego Legal essa saca apeta aqui é lego Legal porque eu bateira no alé Enquanto o ramboy é fica só lua peça Também na cantina fazendo uma festa Os animais que margem um pouco mais merda Quem é com os bala esses cara não prestam Bac espacial Ganja nem origem Família skylight corredor de prima Bem vindo fudida essa é a nossa vida Já vai deixando o seu light Jatada de leite É o hype Se for negro parceiro tanto demais E para os ventros eu digo jamais Ei parceiro da te vendo Preciso de gol Sei por que Bora cobrar esses cara otário Que to querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso ai é nada a ver Que olhar esse mano da te vendo E agora até você Ah não ai não Tchau